1820, com seu navio ancorado no porto de Minos, o oficial da marinha francesa Olivier Voutier resolveu sair para explorar essa bela ilha. Voutier escavava perto das ruínas de um teatro romano, quando um fazendeiro local descobriu algo intrigante em uma parede, partes de uma escultura em mármore que representava formas femininas. Com a ajuda do fazendeiro, a estátua foi quase que completamente encontrada e eles verificaram que ela foi produzida a partir de dois blocos de mármore compostos de várias partes que foram esculpidas separadamente, como busto, pernas, braço esquerdo e pé, e depois fixadas com cavilhas verticais, uma técnica bastante comum nas cíclades, onde a estátua foi supostamente esculpida por volta de 100 a.C. pelo artista Alexandre da Antioquia. O francês comprou a estátua e a levou à França, onde foi dada de presente a Luís XVIII, e o rei adolou ao Louvre no ano seguinte. A Vênus de Milo ganhou fama instantânea. A estátua está envolta em mistério. Acredita-se que ela representa a Afrodite, por causa de sua meia nudez e suas curvas sensuais e femininas. No entanto, ela também pode ser a deusa do mar Anfitrite, que era venerada na ilha de Milos. As peças de mármore faltantes dificultaram a restauração e a identificação da estátua. Uma série de posições foram sugeridas até chegar na atual, encostada a um pilar, apoiando o cotovelo no ombro de Ares ou segurando algum objeto. Mas por que a Vênus de Milo não tem os seus braços? Quem gosta do canal, levanta a mão! A primeira teoria é que no próprio ano em que a estátua foi encontrada, os franceses e os turcos acabaram brigando por ela, pois cada um queria levá-la para o seu respectivo país. E no confronto, os braços acabaram se quebrando. A segunda teoria é a de que ela já fora encontrada sem os braços e também sem as joias que ela usava. Acredita-se que ela segurava também uma maçã em uma das mãos. Mas por que uma maçã? A lenda começa em um casamento divino, onde todos os deuses estavam presentes, menos a deusa da discórdia, que ficou louca de fúria por não ter sido convidada. Então entrou de bicão na festa e soltou uma maçã dourada ali no meio do salão. Antes de soltar a maçã, ela ainda gritou, para mais bela! Então Atena partiu na frente e pegou a maçã. Só que então Afrodite foi lá e tomou a maçã da mão dela. E depois Hera foi lá e tomou e elas começaram a brigar para ver quem era a mais bonita. Então elas pararam e pensaram, vamos decidir quem é a mais bela. A gente vai pegar o primeiro mortal otário que passar por aqui e vamos prometer mundos e fundos para ele. Ah, legal! Vamos lá! Então elas acabaram encontrando o príncipe Pares, que vagava ali pelos caminhos e elas chamaram e falaram, então, qual de nós é a mais bela? Você vai dar a maçã e nós vamos te dar uma recompensa. Hera se ofereceu para torná-lo rei da Europa e da Ásia. Atena ofereceu sabedoria e habilidade na guerra. E Afrodite, que tinha as graças e as horas para realçar seus encantos com flores e canções, ofereceu ao príncipe a mulher mais bonita do mundo. Sendo que as outras duas se tornaram inimigas de Pares. Fez muito bem virar inimigo de Atena e de Hera. Não tem decisão melhor. Então, graças a isso, Afrodite levou o prêmio de mais bela. Só que, em compensação, Pares foi apresentado, sim, ao seu grande amor, a mulher mais bela do mundo, Helena, de Troia. Graças à escolha de Pares, eclodiu o lendário conflito entre os primeiros gregos e o povo de Troia, no oeste da Anatólia, datado posteriormente por autores gregos. Depois que Pares, filho do rei de Troia, fugiu com Helena, esposa de Menelao de Esparta, seu irmão Agamemnon liderou uma expedição grega contra a Troia. A guerra que se seguiu durou dez anos, finalmente terminando quando os gregos fingiram se retirar, deixando para trás um grande cavalo de madeira de presente, com uma tropa escondida dentro. Quando os troianos trouxeram o cavalo para dentro da cidade, os gregos escondidos esperaram a madrugada e abriram os portões para os demais soldados gregos, que então saquearam Troia, massacraram seus homens e levaram suas mulheres. Parabéns, Pares! Hoje a Vênus de Milos está no Louvre, mas existe uma réplica aqui no Museu de Milos. Vamos conhecer? O Museu Arqueológico de Milos foi aberto ao público em 1985 e funciona em um edifício neoclássico de 1870. Lá está exposta a réplica em gesso da Vênus original, uma coleção pré-histórica com achados de filacope, um dos mais importantes assentamentos da Idade do Bronze na região do Maregeu, e especialmente na Cíclades, a coleção obsidiana, uma coleção de esculturas e uma coleção de inscrições. E se você tem interesse em visitar o museu e o sítio arqueológico, o link está na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, era e Atenas vão ser suas inimigas.